Pô, Kleber, sacanagem! Não tem nenhum vídeo de Bulldog no canal, hein, meu? Não gosto de Bulldog, não? Não assisto mais teu canal, então! Calma, beleza? Eu sou o Kleber Adestrador, pois é, né? Não tem nenhum... não tinha! Agora temos um vídeo explicando por que o Bulldog francês se torna reativo. Logo, o Bulldog francês que é um cachorro tão bonzinho, tão querido, tão amado, e, meu, de certa forma, até meio ingênuo, né? Podemos falar isso do Bulldog francês ou tá meio perigoso? Então, bem-vindo aí! Você tá chegando aqui de paraquedas pela primeira vez. Sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy, que não é um Bulldog, é uma alhasa ápice. E eu vou falar pra você a respeito dos Bulldogs, mas especificamente... Vou trazer a minha experiência, sim, com treino de Bulldog francês, mas especificamente sobre como cada um deles, ou como a raça, de modo geral, desenvolve reatividade. Primeira coisa que você precisa entender é que se você não der um joinha aqui no canal, não tem mais vídeo de Bulldog. Então você dá um joinha aí, se inscreve, pra eu saber que esse vídeo foi importante. Do contrário, não tem mais vídeo de Bulldog aqui. Punição pra você, que não mostra o bom comportamento de se inscrever e ativar as notificações e dar o joinha. A segunda coisa que a gente precisa entender, então, é que, de modo geral... De modo geral, não. 100% dos cães... Então, não sei se dá pra falar 100%, porque tem uns que vivem... 100% dos cães que vivem nas nossas casas em ambiente urbano não vivem o estilo de vida natural. Ou seja, as coisas do mundo não são naturais nem pra mim, nem pra você. Você me desculpa, se você estiver me dizendo que foguete e prédio é coisa natural, não é. É obra da engenharia humana, não é natural. Natural é um negócio que vem da natureza. Você joga lá no solo e saem as coisas, que geram as coisas no céu e aí dá tempestade e não sei o quê. Isso é natural. Prédio, carro, moto, bicicleta, essas coisas não são naturais, beleza? Então, a gente vive num mundo não natural e a gente coloca o cachorro que, sim, tem uma capacidade de se adaptar muito semelhante à do ser humano, ou mais ou menos semelhante, dependendo de cada raça, se adaptar a esse mundo não natural. Qual que é a grande questão do Bulldog? E aí, me perdoe se eu estiver sendo... Não... Como é que se diz? Se eu não estiver fazendo jus à inteligência do Bulldog. Pode ser? Vamos deixar assim. Me perdoe se eu não estiver fazendo jus à inteligência do Bulldog. Mas eu vou te dizer a respeito da minha experiência subjetiva. Não estou falando de todos os Bulldogs, porque eu não conheço todos os Bulldogs e provavelmente não conheço o teu. Cara, o que eu observo nos Bulldogs franceses, de modo geral? São os cães que têm um tempo de tomada de decisão que é comparativamente maior do que em relação a outros cães. Exemplo, compare o tempo de tomada de decisão de um Bulldog com o tempo de tomada de decisão de um cão pastor, de modo geral. Se esse cão pastor for um Blue Healer ou um Border Collie, a tomada de decisão do Bulldog, o Border já comeu o bolo, o Bulldog está pensando ainda, né? O que é isso aí? Qual o comportamento que eu tenho que desempenhar para comer esse bolo aí? Será que eu consigo pular e pegar esse bolo aí? Ou será que se eu ficar esperando aqui esse bolo cair no chão? O Blue Healer, o Border Collie já comeram o bolo, não tem mais bolo para o Bulldog se preocupar. Então, o tempo de tomada de decisão, de assimilação do estímulo e a associação do comportamento para interagir ou para evitar a interação com esse estímulo, nos Bulldogs que eu treinei, que não eram medicados, ok? O tempo de tomada de decisão era relativamente mais lento. Isso te diz uma coisa a respeito do funcionamento do cérebro de um Bulldog. É um bicho, como todo cachorro, que tem um tempo que precisa ser respeitado para a assimilação de estímulos e para assimilar o comportamento relacionado à interação ou evitação desses estímulos. Então, já começa aí o problema de se instalar a reatividade no Bulldog francês. Cara, normalmente a gente não espera, a gente nem faz, né, no Brasil, de modo geral, o protocolo de exposição social de filhote. Aí vai e bota o cachorro na Avenida Rebouças, em São Paulo, que é pau comendo solto, né? E aí fica meio difícil porque o cachorro saiu de dentro de casa, que é tudo tranquilinho e de repente tem que lidar com o parque do Ibirapuera ou com a Avenida Rebouças. Muita coisa não respeitou o tempo do cachorro. Pois bem, isso tudo a gente está falando de um bicho que teve que sair aos 5, 6 meses de vida, né? E em 2 ou 3 meses, até 7, 8 meses, que é quando começa aí a dar os primeiros problemas de reatividade na entrada na adolescência, 2 ou 3 meses ele teria que ter tempo suficiente para saber lidar com tudo que existe no mundo. Com pessoa que vem falar com ele, com pessoa que dá sacolada na cabeça dele porque está mexendo no celular, com carro que passa, com ciclista que quase atropela o cachorro porque está brincando de subir guia e está empolgadão porque o time dele ganhou. O cachorro tem que saber lidar com tudo isso, em 2 ou 3 meses. Ou seja, em 2 ou 3 meses, espera, ou dentro de um ano, os tutores mais sabidinhos aí, né, os tutores mais sabidinhos, dentro de um ano o cachorro tem que aprender a lidar com toda essa coisa de estímulo que existe no mundo, que a gente ser humano está vivendo aí até pelo menos uns 30 para conseguir o mínimo de qualidade de vida, né? O mínimo. Pô, você comparar aí um ano de vida do cachorro naquela tabela que nem faz mais sentido, que é a tabela de cada ano do cachorro são 7 anos humanos, pô, o cachorro com 7 anos humanos, que é uma criança, né, deveria saber coexistir com tudo que existe e saber se comportar adequadamente em todos os ambientes. E não puxar a guia e não brigar com os cachorros invasivos que vêm que não foram treinados, esses cachorros vêm pular em cima deles e eles têm outros tipos de habilidades de comunicação com os cães de modo geral. E alguns não têm nenhuma. E o cachorro deveria saber, olha só. Olha só por onde começa o problema. Uma pressão social gigantesca em cima de um cachorro, né? Todos de modo geral, bulldog mais ainda. Estou trazendo o tema do bulldog, reforçando aqui, por causa da minha experiência subjetiva com o tempo de aprendizado. E aí é importante dizer isso, por quê? Porque, pô, o que é uma reatividade? Reatividade é uma resposta comportamental que o indivíduo desencadeia para aprender a lidar com o excesso de estímulo. Se não tiver excesso de estímulo, e não interessa a quantidade de estímulos, tá? É a experiência subjetiva do ser. Se o bulldog acha que cinco carros na Avenida Rebouças é muita coisa, é um problema de exposição social. Isso, para ele, é muita coisa. Não sou eu que tenho que dizer, não, não é, você está errado. Então, reatividade é essa resposta intensa para lidar com uma carga de estímulos que, para o indivíduo, é muito grande. Muito intensa. E isso tanto é verdade que, hoje em dia, o ser humano vive no quê? Em crise de ansiedade, né? E vai lá, toma um remedinho aqui que acalma a ansiedade. O que é essa resposta da ansiedade? Que tende e está muito relacionada com a reatividade. Reatividade social. Ah, você, seu vagabundo! Você que me fechou! Mas eu liguei a seta! Ela interessa, é tua mãe! Isso é reatividade. Decorrente do quê? Comportamento, resposta de comportamento, associada a um padrão emocional, que tem por finalidade aprender a lidar com o quê? Com sobrecarga de estímulo. Quer mais sobrecarga de estímulo do que um trânsito onde ninguém liga a seta? Mas retomando, o ser humano hoje vive do quê? Em crise de ansiedade. Ansiedade é uma resposta emocional, afetiva. É uma resposta afetiva que tem por finalidade produzir comportamentos exatamente para diminuir a aflição provocada pela ansiedade. E aí, como, né? Cara, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de todo mundo, mas isso precisa ser falado. As pessoas querem o quê? A resposta mais imediata. Qual é a resposta mais imediata? Essa que deixa os bilionários cada vez mais bilionários da indústria farmacêutica, né? Que, na real, não resolve nada. Porque o que a gente precisa não é tomar remédio, é aprender a lidar com essa parada que está dentro da gente e fazer um mundo melhor, né? Que seja um pouco mais previsível também ajuda bastante e o remédio não faz isso. Então, entenda que o que eu estou te trazendo aqui é... Bulldog francês? Sim, bulldog francês. Cleber, serve para qualquer cachorro. Você só chamou o bulldog francês para ter audiência no canal. Primeiro que bulldog francês não dá tanta audiência assim, eu acho. Vai depender de você me dizer. Segundo, que sim, serve para qualquer cachorro. Só que eu estou trazendo, novamente, aqui a experiência subjetiva. Então, todos os bulldogs que eu peguei com o quadro de reatividade instalada, o que eles precisaram? Eles precisaram de exposição que fosse planejada, que respeitasse o tempo de aprendizado deles, interação social, aprendizado de treino, o que quer que seja. Precisou dessas situações planejadas e de respeito ao tempo de aprendizado deles e aí a reatividade se resolveu. E não demorou para resolver, de modo geral. Por quê? Porque a gente respeitou o que o indivíduo tem como um timing de aprendizado. Se a gente ficar colocando o cachorro em situação estressante, atrás de situação estressante, reatividade não desaparece. Ao contrário, até por histórico de repetição das emoções, a ansiedade se intensifica. E a ansiedade se intensificando também intensifica o padrão da reatividade. Que, como eu falei, são comportamentos produzidos para lidar com a sobrecarga de estímulo. Ah, cara, então, pô, faz aí de cada raça, né? Eu vou fazer para você, por exemplo, vou gravar aqui para o canal, por que o SRD se torna reativo. Tem algumas nuances específicas sobre o SRD, o cachorro sem raça definido, vulgo vira-lata. Tem algumas nuances a respeito do vira-lata, do SRD, que fazem com que a reatividade seja mais propensa do que em outras raças, de modo geral. O SRD não é raça. Eu sei, você entendeu o que eu quis dizer. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha entendido um pouco melhor o motivo da reatividade nos Bulldogs franceses. E espero que, se você ficou até o final, você tenha entendido o que precisa ser feito. Ou pelo menos começado a entender aí essa questão de respeitar o tempo e trabalhar o que o seu cachorro precisa ser, que seja trabalhado, para que você consiga reverter o quadro de reatividade de um Bulldog francês. Fez sentido para você? Curtiu? Então se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê aí no próximo vídeo. Ah, tem vídeos exclusivos para o clube de membros, hein? Assinante Premium tem vídeos exclusivos. Se liga aí. Então se você quiser apoiar o canal, o crescimento do canal, fazer parte do clube de membros, tanto na assinatura Premium quanto na assinatura Base, é uma excelente forma. Só que os assinantes Premium tem vídeos exclusivos. Abraço, a gente se vê por aí, ou quem sabe no clube de membros. Até mais.